Vamos abrir a Palavra de Deus, o livro do profeta Daniel, capítulo 6. Eu quero fazer a exposição desse capítulo 6 de Daniel. E nós vamos falar um pouco nesta noite sobre o poder da integridade. Ser íntegro para o cristão é um dever. Todo crente, todo cristão deve buscar diante de Deus uma vida íntegra, uma vida de integridade. E se existe uma coisa que a igreja hoje precisa, urgentemente é de integridade, a partir da liderança. Não basta ter a doutrina correta, é preciso viver corretamente a doutrina correta. Não basta ter a boa música, é necessário que a boa música seja fruto e produza a verdadeira adoração. E eu creio que esse é um assunto necessário para a gente falar na igreja. O envolvimento de pastores, de líderes, com políticas partidárias. E esse ano, ano de eleição, prepare aí alguma coisa para travar no seu celular as fake news, porque nós vamos viver um inferno. E aqui eu quero tratar desse assunto, à luz do texto, eu quero pegar o texto de Daniel, porque Daniel é um dos textos, um dos exemplos mais usados pelos políticos, ou por crentes que querem se envolver com política. E eu não estou aqui, quem tem vocação para ser, pode ser. Mas o que o texto de Daniel vai nos ensinar, o que a Bíblia vai nos ensinar, não é a questão de ser político ou exercer um cargo no magistrado civil. É que quando você ocupa isso, você tem que agir com integridade. Integridade. Veja aí, Daniel capítulo 6, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre ele, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei, e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes dos reinos, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordam que o rei estabeleça um decreto, e faça firme o interdito que todo homem, que por espaço de trinta dias fizer, petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sancione o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei, dos medos e dos peças, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito e lhe disseram, não assinar-se o interdito, que por espaço de trinta dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos peças, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados, de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem de ter dito que assinasse, antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sal se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens se foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos peças, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi ter com pressa a cova dos leões. Chegando-se a ele a cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-lhe o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou, sobremaneira, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusados a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e se lhes esmagalharam todos os ossos. Então, o rei Davi escreveu aos povos, nações, e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz, ou seja, multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Versículo 28, terminando. Daniel, pois, prosperou, no reinado de Dario, e no reinado de Ciro, o persa. Meus prezados irmãos, a corrupção é uma indústria que movimenta trilhões de dólares todos os anos. A corrupção está presente em todos os setores da sociedade. Nós vivemos num mundo corrupto, um sistema de corrupção. E não é o sistema que influencia o homem, mas é o homem cujo coração é corrupto, expressa essa corrupção através do sistema. Infelizmente, a corrupção no mundo não está diminuindo, está crescendo. E a impunidade, a impunidade, é o principal fator que contribui para o crescimento da corrupção. O fato do sujeito roubar, o fato do sujeito se envolver em esquemas de corrupção, sabendo que ele pode comprar a justiça com advogados caros, a convicção que ele jamais será punido, isso aumenta o quê? A corrupção. se você lê Jeremias, capítulo 17, versos 9 e 10, a palavra de Deus diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E Deus responde, eu, o Senhor, esquadriu o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então veja que só Deus conhece verdadeiramente a corrupção no seu sentido pleno. Mas a palavra de Deus faz um diagnóstico que é do nosso coração, corrupto, que procedem todos os ratos de corrupção. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, por favor. Marcos, capítulo 7. Jesus Cristo vai nos mostrar em Marcos, capítulo 7, que o que contamina um homem não é aquilo que entra pela sua boca e vai para o estômago e depois sai. o que contamina o homem é o seu coração. E veja lá em Marcos, capítulo 7, versículo 20 a 23, o que é que diz aí? E dizia, o que sai do homem, isto é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. então, preste atenção, a única maneira de nós combatermos de forma eficiente a corrupção é através da mudança do coração do homem. É através da integridade que somente o poder do evangelho, o poder da graça de Deus pode produzir na vida das pessoas. e eu quero usar nesta noite o exemplo de Daniel para aprender um pouquinho sobre esse poder da integridade. Primeiro, o que é que significa a palavra integridade? Biblicamente falando, a palavra integridade significa completo, sólido, intacto. A integridade é o estado ou a característica daquilo que está inteiro e não sofreu qualquer diferenciação. Ele é íntegro, ele é completo. e nós temos muitos exemplos, veja lá em Provérbios capítulo 20 versículo 7 essa palavra aparece de uma forma magistral mostrando para a gente o poder da influência diz assim Provérbios capítulo 20 versículo 7 o que é que diz? O justo anda na sua felizes lhe são os filhos depois dele. Você observa que corrupção passa de pai para filho. É só você olhar para a política nacional. É só você olhar. Mas a integridade também ela passa de pai para filho. A descendência do justo se o justo for íntegro e através do seu exemplo ele viver essa integridade ele vai influenciar as novas gerações. As novas gerações. Mas eu quero caminhar um pouquinho mais com você porque um dos maiores exemplos bíblicos que nós temos de integridade é o profeta Daniel. E no capítulo 6 o texto que nós lemos aqui a vida dele exemplifica o que é integridade. Veja no primeiro capítulo aí se você der uma olhadinha apareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivesse por todo o reino. E sobre eles três presidentes dos quais Daniel era um. E a grande pergunta que você tem que fazer é por que que o rei Dario constituiu Daniel nessa posição de destaque. E a resposta que nós encontramos é justamente a integridade. E a lição da vida de Daniel para mim e para você e estou falando aqui para os adolescentes para os jovens é que integridade gera distinção. Quem é íntegro se distingue. Quem é íntegro se destaca. A integridade deve ser a marca do caráter do cristão. Eu gosto desse versículo 3. Veja no versículo 3. Lê comigo. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátapes porque nele havia um espírito o que? Excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Que espírito excelente é esse? A integridade. A integridade. E é tão importante e eu quero dizer aqui para os jovens, para os adolescentes. Se você quer sucesso na vida, se você quer crescer, se você quer prosperar, o caminho de Deus para mim e para você é a integridade. É a integridade. Sejam íntegros. Mas irmãos, a integridade não somente gera distinção, perseguição, mas a integridade também produz perseguição. Ser íntegro na sociedade, fazer as coisas corretas, como elas devem ser feitas, isso gera o que? Perseguição. Veja no versículo 4, do capítulo 6, então os presidentes e os sátapras procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Presta atenção, procuraram na vida pública dele, na vida dele como presidente, na vida dele, na sua profissão, se existia alguma coisa para acusá-lo. Não acharam nada. E aí, veja, meus amados irmãos, como a história se repete. O caso do Daniel segue uma ordem lógica, uma matemática. Primeiro, eles observam cada passo, cada decisão, cada atitude. Depois da observação, vem a ocasião. Eles descobrem que Daniel orava três vezes ao dia, todos os dias. Depois vem a orquestração, a armação. E a única maneira deles derrubarem a Daniel, a única maneira que eles tinham para destruir Daniel, era destruindo a sua reputação. Hoje as pessoas fazem dossier, não é isso? existem hoje pessoas que são especializadas em destruir reputações alheias, através de fake news, através de dossiers. Isso aqui, meus amados irmãos, é o mundo, é a sociedade corrupta, é a sociedade sem Deus. E nós evangélicos, nós crentes, estamos inseridos nisso. E se eu e vocês, nós quisermos viver uma vida íntegra, uma vida que agrada a Deus, nós sofreremos o que? Perseguições. Pode ter certeza disso. Foi montado um esquema de armadilhas para destruir a reputação do servo de Deus. Veja, versículo 16, lê comigo aí, 6, 16, lê comigo, o que é que diz? Então, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Veja que a orquestração deu certo? Deu certo. Uma pergunta que você poderia fazer ao texto, por que que Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões? E a resposta que eu encontro é que Deus não permite que eu e você nós soframos perseguições. Nós muitas vezes somos jogados nas covas dos leões. ser jogados não tem problema. O que aconteceu lá foi que Deus fechou a boca dos leões. Então, se você sofre perseguição no seu emprego, na sua família, pelo fato de você ser um cristão íntegro, você não cederá a princípios da palavra de Deus, pode ter certeza que Deus está com você, que Deus vai proteger você, que Deus vai fechar a boca dos leões. Ele não impedirá que você seja jogado na cova dos leões, mas Ele vai estar com você lá. Ele não vai desamparar. E é tão interessante porque o próprio rei, no versículo 16, disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que Ele o que? Te livre. se esse Deus seu é poderoso, e meus amados irmãos, isso aqui acontece na vida real. Armações que são feitas para destruir reputações de crentes que estão servindo a Deus com entreguidade. Mas, irmãos, se a integridade gera distinção, se a integridade produz perseguição, a integridade também produz o que? Promoção. Promoção. Preste atenção, Deus controla a história. Deus é quem põe reis e tira reis. Cuide do seu caráter que Deus vai cuidar da sua reputação. cuide da sua vida pessoal. Trate seu coração, a sua mente contra a corrupção e Deus vai defender você. Ele fará com que a tua justiça brilhe como o sol ao meio dia. Descansa no Senhor, espera nele, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. se humilhe diante de Deus e ele vai exaltar você diante dos homens. E é tão interessante porque no versículo 22, veja aí, Daniel diz para o rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. E os leões aqui não eram do imposto de renda não, era um leão exfamidos. E ele diz para que não me fizessem dano porque foi achada em mim, o que? Inocência. Você já pensou nisso? Você já pensou que a minha vida e a sua vida deve ser vivida não para agradar homens? não para ser aprovados pelos homens, mas para ser aprovado por Deus? Você já pensou nisso? Que aqueles que creem no Senhor jamais serão envergonados, mas punidos serão todos aqueles que agem traiçoeiramente. O que teme ao Senhor, aquele que teme ao homem, arma vaciladas, mas aquele que confia no Senhor está tranquilo, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza em tempos difíceis, em tempos de perseguição, em tempos de maledicência, Deus está conosco. Veja no versículo 28, versículo 28, o que que diz aí? Eu acho esse versículo fantástico, o que que diz aí? Daniel pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o peça. Os reis passaram, mas Daniel o que? Permaneceu. Coloca isso no seu coração, que há na integridade um poder muito grande. E aí você diz pastor, mas eu sou pecador, por isso que eu nunca aceitei ser candidato a deputado, porque eu vou fazer a mesma coisa. Por isso que nós devemos entender qual é a nossa missão, que Deus quer para nossa vida. Qual é o segredo da integridade? Sabemos que a integridade ela é algo contrário à nossa natureza humana. Somos corruptos de coração. O bem que eu sei que preciso fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque há uma lei dentro de mim, a lei do pecado. e não há ninguém forte diante do pecado, diante da tentação, por isso que nós temos que orar todo dia, não nos deixes cair em tentação, mas nos livre do mal, do mal. Eu encontro aqui três coisas que eu vou colocar do ponto de vista de aplicação prática. Vai lá para Daniel capítulo primeiro, versículo oito, vamos ler juntos? Daniel capítulo um, versículo primeiro, o que que diz? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que se lhe permitisse não contaminar-se. Preste atenção que essa palavra resolveu Daniel o que? Firmemente. Preste atenção, irmãos, esses jovens que foram levados para Babilônia, eles foram trabalhar na Casa Branca, trocaram os nomes deles, trocaram a alimentação deles, porque a ideia do poder Babilônico era transformar aqueles jovens em Babilônicos. O que o mundo nos oferece, o que o mundo quer fazer comigo e com você, é fazer cada vez mais menos parecido com Cristo e mais parecido com o mundo. O projeto de Deus é nos conformar à imagem de Jesus, mas o projeto do mundo é nos destruir. E aí você tem que ter o que? Firmeza. Firmeza. Eu gosto dessa expressão porque integridade, meus amados irmãos, não é um vírus, integridade não é uma vacina, integridade é uma opção de vida e de conduta. podemos nos envolver ou não, mas Daniel resolveu firmemente não se corromper, não se corromper. Segundo lugar, integridade resulta de atitude, mas integridade também é resultado da misericórdia de Deus. Veja lá em Daniel capítulo 1 versículo 9 leia comigo por favor, o que que diz aí? Ora, Deus concedeu a Daniel o que? Misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunocos. Você quer misericórdia? Você quer graça da parte de Deus? Firme o seu coração dizer, eu vou ser íntimo. eu não tenho força para isso. O meu coração é corrupto, eu sou fraco, mas Deus é forte. Todos nós temos pés de barro e podemos cair a qualquer momento. A Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Misericórdia. somos carentes e dependentes de Deus. E devemos sempre clamar, Deus, não nos deixes cair em tentação. Lembre-se que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia, na minha vida e na sua vida. Lembre-se que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão ou me seguirão todos os dias da minha vida. Então, clame por misericórdia. Clame pela bondade de Deus. Clame. Você não conseguirá integridade, firmeza de propósito, se não for pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas, para mim, todo o segredo da integridade de Daniel está lá no verso 6, no verso 10 do capítulo 6. Eu queria que vocês lessem bem forte comigo. 6, 10. O que que diz? Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como o que? Eu acho isso aqui fantástico. Sabe qual é o segredo da integridade? Uma vida de oração. Se você observar bem, a escritura já estava assinada. Ele sabia que ia ser jogado da cova dos leões, mas o que que ele fez? Ele orou e deu graças a Deus, como de costume. Não foi essa oração de crente preteriano que quando descobre que está com uma doença, vem para igreja, vem para vigília. Não, ele orava o que? Costumeiramente, três vezes ao dia. E lá no capítulo nove, versículo dois, diz que essa leitura, essa vida de oração era acompanhada do estudo da palavra. Ele tinha vida devocional. Por isso que Jesus Cristo disse que você quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto e em secreto ele o que? Te recompensará. As nossas batalhas na vida a gente consegue no quarto da oração. Amém? Está meio fraco, mas tudo bem. Jesus, ele é o exemplo da humanidade perfeita, mas não tem ninguém que orava mais do que Jesus. Ele orava tanto que um dia os discípulos pediram a ele Jesus ensina-nos a orar. A orar. Eu quero concluir dizendo ou fazendo uma pergunta qual é a sua definição de sucesso? O que é sucesso na vida? É você poder sair daqui hoje, chegar em casa, tomar uma sopinha ou comer uma pizza, botar a sua cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que você é íntegro e que tudo que você está fazendo está diante de Deus. Os corruptos, aqueles que roubam, que saqueiam, eles não conseguem desfrutar daquilo que roubaram. E é melhor ter um bom nome, diz provérbio, do que ter riquezas, caráter, reputação, integridade, é a coisa mais importante da vida de um crente. Amém? Ter sucesso, Charles Stanley diz, é dia após dia, ser como Deus quer que sejamos e alcançar as metas que estabelecemos sobre a orientação dele. Sucesso, começa com o ser e não com o fazer ou o ter. Daniel nos revela por meio da sua vida o poder do sucesso da integridade. Vale a pena ser íntegro. Amém? Amém?